Olá, boa noite. Crise econômica movimenta mercado de veículos seminovos. Polícia intensifica ações em bairros da capital mais visados por criminosos. Novo Código de Processo Civil aumenta rigor na cobrança da pensão alimentícia. No Mês da Mulher, uma exposição lembra os 75 anos de morte da escritora britânica Virginia Woolf e um novo serviço de transporte oferecido pelo Uber em Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Desde o ano passado, as vendas de automóveis vêm sofrendo com os efeitos da crise, que afastou os consumidores. Mas tem um segmento que está se beneficiando. Ao contrário dos novos e usados, a comercialização de veículos seminovos cresceu em todo o país. Ele tem baixa quilometragem e boa oferta de financiamento. Nessa revendedora, o valor total do seminovo pode ser parcelado em até 48 vezes. Com menos dinheiro no bolso, o consumidor até abre mão do carro zero quilômetro. Mas não do conforto de itens como quatro portas e ar-condicionado. Se a situação financeira permitisse, compraria um zero. Mas como não me permite, então vou para um seminovo. Que eu também acho que não tem desvantagens. Nos primeiros dois meses do ano, a venda de seminovos no país cresceu quase 25% em relação ao mesmo período de 2015. O custo-benefício do carro depende do que cada consumidor procura. Esse Fiesta Flex 1.04 Porta está custando aqui na loja de seminovos 30 mil reais. Se fosse um carro zero quilômetro, custaria em torno de 36 mil reais. O Anderson é gerente da loja. Agora, Anderson, as pessoas estão comprando 1.0, estão preferindo um seminovo assim. Por quê? Pois é, a motorização 1.0 tem sido bastante procurada. Porque hoje, com o preço do combustível, as pessoas procuram economia. Além do que, a gente está falando num carro seminovo, com uma quilometragem baixa, com um ano super bom. E com um valor bem abaixo do que seria um zero equivalente a este veículo. O gasto com a manutenção do carro também tem que ser levado em conta. O Emiliano procura um modelo mais econômico. Nós temos um carro antigo, mas ele é um carro que é importado. Então, o carro é importado, as peças são bem mais difíceis de adquirir. A manutenção é bem mais cara. Mas, antes de sair com o seminovo da revendedora, é importante conferir se as partes mecânica e elétrica do veículo vão encarar mais uns bons anos de estrada. O teste vai fazer com que o cliente se sinta mais seguro naquilo que ele está comprando. E sugerimos também que ele faça, querendo levar até um seu mecânico, também damos essa liberdade. Caxias do Sul inaugura sistema integrado de mobilidade. Novos ônibus passarão a circular pelas ruas Pinheiro Machado e Sinimbu, permitindo a integração entre linhas e o pagamento de uma só passagem com o bilhete único. A aquisição da nova frota e reformas dos corredores foram financiadas com fundos do Programa de Aceleração do Crescimento. O Sim Caxias entra em funcionamento em um mês e vai atender 44 mil usuários. O Conselho Federal da OAB deve se reunir nos próximos dias para tomar uma posição sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A afirmação é do presidente nacional da entidade. O gaúcho Cláudio Lamacchia palestrou hoje para empresários na Federação em Porto Alegre. Cláudio Lamacchia foi eleito presidente da OAB em janeiro. Ele é o primeiro advogado gaúcho atuante no Estado a presidir a instituição, que reúne um milhão de advogados em todo o Brasil. Em coletiva de imprensa, ele destacou ações que a instituição já tomou frente ao contexto político do país. A continuidade é falarmos uma decisão do pleno do Conselho Federal, representado pelos seus 81 conselheiros federais, aonde nós nos manifestamos abertamente, claramente, pelo afastamento imediato do presidente da Câmara dos Deputados. Não podemos deixar de considerar também que, eventual manifestação do Conselho Federal sobre impedindo ou não de impedimento da presidência da República, ele também tem um contexto de exame que ele é seguramente técnico, mas também político, né? E diante de todos os elementos que nós temos. O presidente da OAB falou também sobre o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor no próximo dia 18. Para ele, o novo texto melhora o sistema judiciário. Traz a serenidade processual que todos nós queremos. A sociedade brasileira quer, acima de tudo, serenidade processual. Lamarca foi o segundo convidado do encontro e está na mesa da Federação. O próximo, no dia 23, terá como palestrante o prefeito da capital, José Fortunati. E as regras do novo Código de Processo Civil começam a valer a partir desta sexta-feira. Uma das mudanças atinge a lei que normatiza o pagamento de pensão alimentícia, que vai ser mais rigorosa na cobrança de parcelas atrasadas. A pensão alimentícia é um recurso que vai além da necessidade de alimentos. Ela se estende ao atendimento básico de saúde e educação. Grande parte das ações é contra pais que se omitem das obrigações. Por isso, agora consta no texto que o devedor de alimentos terá a prisão cumprida no regime fechado, devendo ser separado dos presos comuns. É o momento que prender a pessoa, ela vai ficar impossibilitada de obter recurso. Então, acho que teria que ter uma outra alternativa para não deixar a pessoa presa, impossibilitada de trabalhar ou alguma coisa. Eu acho uma situação muito difícil, porque essa pessoa não pagou, porque já não tinha dinheiro. E ela, indo para ser protestada, qualquer coisa, indo para o SPC, aí vai ser mais difícil ela conseguir o dinheiro para pagar as pensões. Aí não vai conseguir emprego de maneira nenhuma. Achei ótimo também. O problema é que a gente não tem um sistema penitenciário adequado para absorver isso. Mas até então, o regime aberto tem devedores que acham maravilhoso, porque vão se encontrar com os amigos. O novo CPC traz mudanças significativas nos processos envolvendo as relações familiares. Entre as principais alterações, destacam-se as seguintes. Ocorreu a unificação de procedimento, tanto para decisões definitivas como para as provisórias. Se um devedor passa a receber salário, poderá haver um desconto adicional em relação ao débito. Por exemplo, se alguém paga 30% de seus vencimentos mensalmente, poderá ter mais 20% descontado para o pagamento parcelado dos alimentos vencidos. Esse valor não pode ultrapassar 50% do rendimento líquido mensal. Se o devedor recorrer a subterfúgio para não pagar a pensão, o juiz pode comunicar ao Ministério Público, que investigará se ocorreu crime de abandono de incapaz. Caso não efetue o pagamento ou não apresente justificativa da impossibilidade, o juiz pode mandar negativar quem deve. O nome sujo no mercado pode trazer problemas para o devedor de alimentos. Com as alterações, a gente tem uma certeza de, primeiro, que ele vai ter medo da prisão, porque a prisão agora vai acontecer em regime fechado, além da consequência de ter uma restrição também na utilização do seu nome, do seu CPF, em razão do protesto da dívida. Algumas disposições já ocorriam na prática. As mudanças na lei são para garantir de forma mais coercitiva o pagamento da pensão. Além dos casos clássicos, como os dos pais que se omitem da responsabilidade, a lei também engloba outras situações. Tem hoje a questão da obrigação alimentar dos avós. Então, um avô ou uma avó que seja compelido, em caráter excepcional, a pagar alimentos e deixa de pagá-lo, também aplica-se à prisão. E em casos excepcionalíssimos, o direito também permite que irmãos possam ter que vir a prestar alimentos uns aos outros. A primeira parada de ônibus que utiliza energia solar na capital já está em funcionamento. Ela fica na Avenida Ipiranga, próximo ao Colégio Protássio Alves. Em parceria com a iniciativa privada, a IPTC equipou o ponto com um painel solar e duas baterias, que podem manter as lâmpadas do local acesas por até seis dias seguidos, sem precisar de exposição direta ao sol. A ideia é investir em energias limpas e reduzir o consumo. Na região da campanha, o dia começa com sol e calor, mas a nebulosidade pode aumentar no fim da tarde. Pagé terá mínima de 21 e máxima de 32 graus. Dia ensolarado também em Pelotas, onde os termômetros chegam a 32 graus. No litoral sul, uma quinta-feira típica de verão, com os termômetros marcando até 30 graus em Rio Grande. E ainda nesta edição, veja a mostra que lembra os 75 anos de morte da escritora Virginia Wolf. E depois do intervalo, bairros mais visados por assaltantes em Porto Alegre ganham reforço na segurança. A gente mostra em instantes. Nesta quinta-feira, o sol predomina no centro do estado e os termômetros seguem em alta. Em Santa Cruz do Sul, a máxima prevista é de 32 graus. Santa Maria também registra a máxima de 32 e a nebulosidade pode aumentar no fim do dia. Em Cachoeira do Sul, o dia ensolarado terá temperaturas variando entre 21 e 32 graus. Chega a 94 o número de casos de dengue confirmados em Porto Alegre este ano. E a maioria deles é autóctone, ou seja, contraída localmente. É o que aponta o último balanço epidemiológico divulgado hoje pela Vigilância em Saúde. O bairro Vila Nova, na Zona Sul, é o que tem a maior incidência da doença. Em 2016, a capital também contabiliza um caso de zika e um de febre chikungunya, ambos importados. E os usuários do Uber em Porto Alegre já podem escolher uma opção mais luxuosa e também mais cara do serviço. O chamado Uber Black começou a operar na tarde desta quarta-feira na capital. O custo inicial da corrida é de R$ 10,00, dois a mais do que o Uber X, em funcionamento desde o fim do ano passado. Quem acessa o aplicativo já pode optar pelos carros pretos mais sofisticados do Uber Black. A novidade foi bem recebida pelos usuários, mesmo que a tarifa seja 30% mais cara. Se o serviço for qualificado, as pessoas que pegam o táxi e que usam o serviço de táxi e precisam, com certeza elas querem ser bem atendidas também. Com a qualidade sempre, no final, na minha opinião, acaba sobressaindo. Então, eu acho que vale a pena sim. Se o serviço me favorecer, atender a minha necessidade, usaria com certeza, até porque eu tenho mais segurança de estar saindo da minha casa e voltando com segurança. Este motorista, que prefere não ser identificado, já está migrando do Uber X para o Uber Black. Ele acredita que vai ser mais vantajoso, mesmo tendo que se adaptar às exigências da nova categoria. A partir de 2012, alguns modelos, mas alguns outros a partir de 2015, né, que tem quatro portas, como já é a exigência do próprio Uber X, né. Quatro portas e, obrigatoriamente, o banco de couro. E aqui em Porto Alegre, a exigência é que o carro seja preto. Pelos cálculos que eu estou fazendo, vai valer a pena, sim, fazer essa migração. A empresa alega que uma lei federal permite a exploração do serviço. Mas a EPTC diz que o Uber vai ser considerado clandestino enquanto não houver regulamentação no município. A prefeitura prepara um projeto de lei que vai ser levado à Câmara, prevendo a legalização deste tipo de transporte. Tem uma lei de mobilidade que cita lá e descreve exatamente o que é o transporte de táxi do Brasil. Aí tem um artigo lá que diz que existe um transporte privado. Mas ele remete, não só essa lei, como todas as outras leis, a própria Constituição, remete aos municípios a regulamentação de qualquer prestação de serviço no seu território. Não existe essa regra já pré-autorizativa para que uma empresa venha e se estabeleça sem ter as regras locais. Eu sou a favor da regulamentação por conta disso, para que a gente consiga trabalhar em paz e não ter nenhum tipo de problema com a EPTC e até com os colegas taxistas. E um novo tipo de ação da polícia quer ajudar a inibir a ação dos criminosos em locais que são muito visados pelos assaltantes na capital. A oitava delegacia de polícia realizou na noite de ontem a primeira operação segurança nos bairros. Petrópolis, Jardim Botânico, Boa Vista, Três Figueiras e Monte Serrá são bairros com altos índices de assaltos a pedestres e roubo de carros na capital. Os moradores estão preocupados e enumeram casos da violência na região. Conhece pessoas que já foram assaltadas? Uma, sete horas da noite, roubaram o carro dela na esquina de casa. Na chegada, né? Então a gente se sente totalmente inseguro. Nós perdemos uma vizinha esses dias ali na Ferreira Viana, quando ela estava chegando do trabalho. Foi assaltada e foi morta, a June. Só na área da oitava DP foram cerca de 70 roubos de veículos em fevereiro. A Polícia Civil classifica estes como crimes de quadrilhas organizadas, que muitas vezes também atuam no tráfico de drogas. Durante a operação segurança nos bairros ontem à noite, nenhum roubo foi registrado. 30 policiais civis em 15 viaturas destinados de outras regiões pelo Departamento de Polícia Metropolitana realizaram ronda durante quatro horas nos bairros, com o objetivo de neutralizar os assaltos e também agir prontamente no caso de algum registro. Em dias aleatórios, teremos então um contingente maior, muito maior de policiais e viaturas circulando no bairro, no oitavo distrito, e parte do nono e parte do décimo quarto distrito. Após esse horário da operação grande, nós continuamos, isso é importante frisar, com o nosso grupo nesse mesmo trabalho. Então não vai começar e terminar e não ficar nenhum policial ali não, permanece. Inclusive nos dias que não tem operação, nós continuaremos trabalhando com o pessoal aqui da oitava. Esse é o nosso desafio. Encerrou hoje o prazo para o recadastramento biométrico de eleitores nos municípios gaúchos, onde o procedimento é obrigatório este ano. Mas em quatro cidades, Caxias do Sul, Pelotas, Viamão e Alvorada, é possível agendar pela internet a regularização do cadastro. O agendamento pode ser feito até 31 de março. Nos demais municípios, os próprios catórios são os responsáveis pelo recadastramento, que deve ser feito até 4 de maio. Enquanto a situação não for regularizada, o título de eleitor fica cancelado. A Serra Gaúcha terá um dia de sol entre nuvens e temperatura agradável. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima chega aos 28. Em Passo Fundo, a previsão é de um dia claro com bastante sol, máxima de 28 graus. Em Ijuí, a previsão é semelhante, sol, poucas nuvens e máxima de 30 graus. E veja depois do intervalo, no Mês da Mulher, exposição marca os 75 anos de morte da escritora britânica Virginia Woolf. Nós já voltamos. O sol aparece o dia todo em Uruguaiana e os termômetros registram mais um dia de calor. A mínima fica em 20 graus e a máxima em 33. Em São Borja, o dia vai ser de céu claro e a temperatura chega aos 33 graus. A previsão para a Alegrete também é de um dia quente de verão, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Termina amanhã a Feira Internacional de Couros, aberta ontem em Novo Hamburgo. A FIMEC é considerada o maior evento coureiro calçadista da América Latina. Este ano reúne 575 expositores brasileiros e estrangeiros. Eles apresentam produtos e serviços para um público estimado em 35 mil pessoas. A feira é realizada nos pavilhões da FENAC, das 10 da manhã às 7 da noite. Empresas de Porto Alegre podem ser punidas por não permitirem que mães amamentem seus filhos em estabelecimentos comerciais. Embora denúncias desse tipo não tenham chegado à Câmara do Município, a ideia é prevenir que mães passem por esse constrangimento. A lei ainda depende da sanção do prefeito da capital. A psicóloga Kátia amamenta a filha Anitta desde o nascimento. Agora, com 3 anos de idade, a menina mama em horários bem espaçados. Mas a rotina continua. A psicóloga diz que amamentar é um gesto que vai além da alimentação. É uma troca de energia, é uma troca de calor, né? E isso fortifica muito a dupla, né? A dia de mãe e bebê, né? É muito importante. Nunca pensei que isso pudesse ser uma afronta às pessoas, né? Ou dar mamar na rua, né? Então, eu sempre dei mamar. Ela queria na rua, eu tirava o meu seio e dava pra ela. Às vezes dava mamar até a caminhando. Nas situações, às vezes, as pessoas me olhavam. Daí eu me sentia um pouco constrangida, assim. Nas ruas da cidade, a opinião de que amamentar em qualquer lugar é um direito de toda mãe é unânime. Amamentar é uma coisa mais linda do mundo. Na nossa época, as crianças mamavam até 4, 5 anos. Nem ficavam doentes. Mãe tem o direito de amamentar onde ela quiser. Esses dias eu sentei pra dar mamar pra ela. Uma mulher pegou e saiu do meu lado. Já a necessidade de uma lei que multa estabelecimentos que não permitam o gesto é questionada. Não acho nenhuma necessidade de ter uma lei dessa. Não acho uma bobagem. Tanta coisa pra se preocupar nesse Brasil aí. E vamos se preocupar com a amamentação de uma criança. O vereador que apresentou a proposta admite que não houve denúncias de mães que tivessem sido impedidas de amamentar em locais públicos. Mas ressalta o caráter preventivo da iniciativa. Aquelas pessoas que eventualmente poderiam constranger ou proibir esse ato da amamentação, existindo a notícia da lei, inclusive da tipificação com multa e multa também por reincidência, com certeza tem uma coibição de prevenção. A lei prevê multa de R$ 547,00 para o estabelecimento que proibir ou constranger o ato de aleitamento materno. E agora a gente fala de educação. Um projeto implantado em uma escola de Ijuí leva animais pra sala de aula. A ideia é ajudar na socialização de crianças e melhorar a aprendizagem. É o que mostra a TV Ijuí, nossa parceira na região noroeste do estado. O animal de estimação alegra, ensina e até cura. Normalmente as crianças têm cachorros ou gatos em casa. Mas aqui nesta sala de aula, eles adotaram dois pintinhos. Mas e então, Isabela, qual o nome dele? Esse é o Kiko. Estudos mostram que o contato com animais ativa áreas do cérebro relacionadas com as emoções. Não é por outro motivo, senão a sensação de bem-estar físico e mental, que terapeutas lançaram mão da terapia com animais para tratar crianças hospitalizadas ou com deficiências mentais. A professora Marielle explica como surgiu a ideia de trazer esses novos amigos para a sala de aula. As crianças, a gente prepara alguns cantos para receber eles. Então, nesse ano, a gente resolveu montar o canto do celeiro. E aí fica a pergunta, né? O que será que a gente pode trazer para motivar as crianças que estão chegando na escola para receber eles? Então, alguma coisa que fosse mais do cotidiano, mais conhecida. Então, a gente trouxe dois pintinhos, que eram bem pequenininhos e que durante 15 dias já deram uma crescida, né? Crianças com animais de estimação desenvolvem o senso de responsabilidade de cuidar de outros, logo no início da vida. Os animais de estimação precisam de cuidados e atenção o tempo todo. Atualmente, muitas crianças não têm esse contato diário com os animais. E a escola oportuniza essa vivência. A gente está sempre proporcionando atividades de fazer passeios em lugares para conhecer diversos animais. não só os pintinhos, mas também outros animais que não fazem parte tanto do cotidiano deles. Céu de verão com sol brilhando forte nesta quinta-feira na capital. Os termômetros passam de novo dos 30 graus. A máxima prevista para Porto Alegre é de 32. No Vale dos Sinos, o calor é ainda maior. Novo Hamburgo deve registrar máxima de 34 graus. Já no litoral norte, períodos de sol e nublado se alternam ao longo do dia. A máxima é de 28 graus em Tramandaí. Está aberta no Memorial do Ministério Público Centro de Porto Alegre a exposição Picasso no Arte e Inclusão – Releituras. Ela apresenta uma série de pinturas inspiradas no artista espanhol e produzidas por adolescentes com delitos graves ou reincidentes internados na Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. A mostra surgiu a partir de uma oficina técnica e profissionalizante que também refletiu sobre a violência. A exposição pode ser visitada até o dia 31 de março, em horário comercial. E uma outra exposição em Porto Alegre marca os 75 anos de morte de uma das maiores escritoras do século XX. A mostra Virginia Woolf Construindo Ideias está no Museu Júlio de Castilhos, no centro da capital, e inclui objetos como roupas, máquinas de costura e chapéus costurados com frases da autora britânica. A proposta é fazer com que o público costure ideias sobre objetos de uma época e frases de Virginia Woolf. O que você mais admira no trabalho da Virginia? Eu admiro essa reflexão da mulher interior, da valorização da mulher independente, não da mulher vinculada ao homem e ao universo masculino. Espero ver sobre mais o que a mulher é, né, do que a mulher é. Sem um homem, só a mulher, tipo, como posso dizer, a mulher independente. O tempo da escritora inglesa é o mesmo da formação de uma classe operária feminina entre os séculos XIX e XX, quando as mulheres levaram a costura do lar para a indústria. fabricavam chapéus masculinos, debruçavam-se horas a fios sobre máquinas de costura. A exposição é inspirada no livro Profissão para as Mulheres e Outros Artigos Feministas. Nós trouxemos essa exposição nesse intuito de mostrar esse ambiente, essa atmosfera do que ela retrata das mulheres, do ambiente que ela retrata da cooperativa e também essa discussão do contemporâneo, né, dessa questão da mulher se perguntar, né, de saber o seu valor e perceber de sua capacidade maior. E nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite pra você e até lá! Tchau! 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 Tchau!